Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje eu quero falar sobre as duas últimas edições de Dillandog Rainha das Trevas e Delírio de Morte A Mythos ela vem, ela ressuscitou os personagens Ou trouxe de volta vários personagens da Bonelli Depois de vários anos em hiato Tá certo que Dillandog ano passado a Lorentz tinha publicado três edições muito boas E eu já fiz várias críticas a essa mudança de editor e tal Agora a gente tá terminando a primeira leva de quatro edições E o Dillandog foi um dos personagens Foi ou personagem na verdade Mas que mais vendeu Ela inclusive a primeira e segunda edição Os dois primeiros números foram esgotados E receberam republicação Que deve estar chegando agora nas lojas especializadas Ou já foi lançado Mas enfim Nesse vídeo eu quero falar sobre essas E por sinal ano que vem Continua Dillandog E continua todas as outras séries O Matt Mister, o Nathan Never, o Nicky Ryder Umas A Nathan Never, o Nicky Ryder não venderam tão bem E vai ser mais uma tentativa Se eles não venderem Eu não sei se vai continuar Eu sei que tem fãs de diversos personagens Inclusive vai vir um novo título que tá em segredo Eu não sei qual é Mas enfim Dessas quatro Eu queria Se eu pudesse escolher uma Para continuar Eu escolheria Nathan Never Mas enfim Comprem todas E vamos torcer para que isso continue Para frente Mas compre nas promoções Porque o preço cheio Eu continuo frisando Que é bastante caro 26 reais Mas enfim Essas duas edições Elas correspondem às edições 53 e 54 Italianas Ambas lançadas em 91 E tem histórias Que se encerram Em si mesmas Ambas tem o roteiro do Claudio Chaverotti Mas com artistas diferentes Então vamos começar com a Rainha das Trevas Que foi a que eu gostei mais Aqui a arte é do Giuseppe Montatori E do Ernesto Grassani E a gente começa num belo dia de sol Com várias adolescentes brincando no campo Quando durante uma conversa Uma delas tem um papo bastante estranho Envolvendo morte Logo em seguida ela toma um copo De embebido de sangue E mata um cãozinho E aí começa a história Dessa personagem completamente bizarra Que parece ter sido possuída Por alguma entidade maligna Qualquer coisa assim Ela passa por vários testes psicológicos E biológicos Para constatar Ou para não se chegar A nenhuma conclusão De que ela tem qualquer problema E tudo lá vai crer que ela está Possuída por uma tal Rainha das Trevas É um conto de horror Que eu acho que foi muito bem conduzido Tem uma narrativa que vai Se ampliando De forma quase como uma espiral Até metade da história A gente não sabe exatamente Se ela tem algum problema psicológico Ou ela foi possuída Claro que numa história do Dylan Dog A gente vai tender a possessão Mas é na morte do padre Que vai sugerir algo mais elaborado Além de um banho de referências Dos quais eu acho que o maior destaque É Exorcista e o bebê de Rosemary A arte como eu disse Ela é compartilhada entre O Montanari e o Grassani E ela é boa Na maior parte dos casos Eu gostei A ambientação é bastante funcional Os personagens são expressivos A condução da narrativa É bastante orgânica Mas eu não gostei da forma Que eles retratam As garotas de 14 anos Aqui no começo da história Elas não me pareceram Garotas de 14 anos Eu achei o traço bastante falha Nessa tentativa de retratar Uma idade das meninas Se não fosse repetidamente mencionada A idade delas Eu passaria facilmente Na faixa dos 20 anos As personagens Mas enfim Foi uma história interessante Essa espiral para o sobrenatural Que vai se construindo É bem impactante e envolvente Gostei Gostei dessa história Eu não gostei tanto da segunda Que chama Delírio de Morte Tem o mesmo O mesmo autor Que é o Claudio Chaveirotti Mas a arte é diferente É do Giovanni Freguieri E o problema aqui não foi a arte Eu gostei O traço Do artista Ele é um pouco menos Carregado Com menos traços É uma linha Muito mais leve Muito mais limpa E ainda assim Não menos expressiva Mas essa Diferença de traço Diferença de Deveza no traço A gente percebe Principalmente Quando nos deparamos Com o antagonista Que é o carinha da capa Que tem a cara Totalmente Deformada E aí sim O desenho é mais carregado Cria toda essa Ambientação de terror E tal Basicamente O que a gente tem aqui É um Um enredo De filme slasher Tem esse cara da capa Com esse cutelo Bizarro Todo arredondado Que vai fazer Uma série de assassinatos Tudo começa Na casa De uma De uma garota rica Os pais são mortos Mas a garota É sequestrada E as mortes Vão ocorrer Justamente com Pessoas Em volta Dessa garota Seja o médico dela Ou colegas de classe Que também trabalham Como modelos Bem Ao longo da revista A gente vai acompanhar Essas Diversas mortes A gente tem uma sugestão De paranormalidade Ao longo da história Mas O resultado Ele é Bem Bem mundana Bem terreno A investigação Com reviravoltas Que eu achei Satisfatórias Uns elementos Interessantes De De narrativa Que vão Revelando E não revelando Quem que é O verdadeiro O verdadeiro monstro E é justamente Essa Quem é o monstro Essa pergunta Esse questionamento Que vai rondar A história Do começo ao fim O monstro É o assassino É o cara deformado Ou são as pessoas Que são São preconceituosas E provocam A deformidade Nas suas próprias Relações Bem A história Vai ocorrendo bem Eu falei que não gostei Muito dela Principalmente E na verdade É Acho que isso Ela não me envolveu Tanto Por ter pouco Elemento Sobrenatural Que eu estava esperando Como eu disse É uma história Muito mais De um terror Slasher Do que um terror Subrenatural Mas uma coisa Que me incomodou Mesmo E que eu acho Que poderia ser Arrancada Essa página Final São as A página 97 98 Que eu não vou Mostrar aqui Porque ela revela É o final Da história Na verdade Até A história Já tinha acabado Antes É o epílogo Da história Quase como As cenas Pós-créditos Que elas trazem Um elemento Bem comum Simulando os finais De filme B Onde o vilão Nunca está morto No final Ele vai voltar Para uma Continuação Ou não Mas enfim Ela sugere justamente Esse elemento E eu achei Bem bobo E Destoa completamente Do resto da história Mas enfim Essas são as duas Elis que eu queria falar Delirro de morte A rainha das trevas As duas últimas Edições Do Dylan Dog Que foram publicadas Esse ano Ano que vem Tem mais Espero que venham Mais histórias Com mais sobrenatural Que eu gosto É Questão de gosto pessoal Curta o vídeo Assinem o canal Curta o Chaveiro do Presto Lá no Facebook Compartilhe E comentem aqui Vocês já leram Essas duas histórias Não leram Gostam do personagem Não gostam A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos